Presente, então. Ah, é nosso presente! Gente, eu já tinha até esquecido do presente. É um presente muito… Obrigada. Muito singelo, muito. Só que ele foi feito por mim. Ah, para! Ela ainda teve tempo de fazer um presente. Ela tem docs manuais, a Tandia artesanal. É mesmo? Na verdade, eu fiz curso de aromaterapia e eu fiz curso de reiki na pandemia. Olha! Deixa eu até fazer um negocinho aqui, pera. E aí que eu sou muito conectada com esse universo, assim. Eu amo muito, sabe? Então assim, o aromaterapia é uma ferramenta maravilhosa, né? E ela me ajuda muito, assim, a me acalmar, a me concentrar. Enfim, tá muito presente na minha vida. Eu uso com o Theo e o reiki também. Eu aplico nas pessoas. A minha sogra aplica, é tão especial, né? É, é muito especial. E faz um efeito que assim, o Lucas fala assim… Porque o Lucas não acredita em nada, ele é super, né, cético. Ele fala, ah, isso aí não existe não, mas é bom. Eu não sei porque eu me sinto bem. Não existe, mas eu me sinto bem. Aí que eu peguei… Bom, fiz um reikizinho rápido aqui, tá? Mas eu fiz um spray, como chama? Home spray, spray de ambiente. Pra gente sprayar toda vez aqui. Mas ele é para foco, alegria, porque ele tem alecrim, limão, tai chi. E ele tem sálvia esclareia, que é pra clarear as ideias. E a sálvia, ela é um óleo essencial que é do feminino. Então assim, ela é boa pra regular os hormônios femininos. Gente, ela é boa na bebê do… Que máximo! Então eu trouxe pra vocês mulheres maravilhosas. Eu tô de graça mesmo. Pede pra mim que eu faço. Você é muito bruxinha, né? Isso, meio bruxinha. Eu queria muito ter ganhado isso no início, pra poder… Ah, é mesmo, né? Poxa, eu nem me toquei. Eu tava tão ansiosa. E você tem uma coisa de… Quando a gente chama de bruxinha, assim, essa coisa do reik, da espiritualidade. Você tem uma coisa… Você cuida disso em você? Muito do seu lado espiritual? Cuido, cuido. Hoje em dia é mais. Eu passei um tempão, sempre fiz oração à noite e tal. Depois sente o cheirinho pra ver se você gosta. Espira. Nossa! É, não pode na pele, mas na roupa pode. Eu sempre tive, assim, de fazer oração à noite, não sei o quê. Sempre acreditei em Deus, tal. Apesar de não ser uma pessoa religiosa, não sigo uma religião em si, assim. Mas acreditei sempre em Deus. E aí, hoje em dia, eu sou muito mais conectada com esse lado mesmo energético, vibracional, de cocriar a nossa realidade, jogar pro universo, de mentalizar. Na pandemia, eu mentalizava às seis horas da tarde, todos os dias, pedindo paz, pedindo coisas, né, pra gente sair daquela, pedindo saúde pras pessoas, pedindo pro mundo vibrar numa energia melhor, né? E eu ensino isso pro meu filho, eu acho isso importante. Que lindo! Se a gente tiver algum lugar, não precisa dar nome. A gente só precisa acreditar e desejar e fazer acontecer. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje, vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!